Hoje vai começar, já começou a cantar Ninguém vai me segurar, hoje não quero e nem posso parar Tá no jeito de olhar, é meu estilo de dançar Vou te pegar de um jeito que não vai acreditar O que eu quero é ficar com ela, o que eu quero é ter a dor dela É como a história de Romeu e Julieta, você é a lua que habitou o meu planeta Pode parar, não dá pra negar, trocando olhar, não consegue respirar Respirar, seu batimento muda e fica muda, e vem comigo você vai bombar Se eu explodir não vai ter paz, tome cuidado até demais Se for em frente não olhe pra trás Se eu explodir não vai ter paz, tome cuidado até demais É meu show, vou te mostrar como é que faz Dynamic, dynamite, I'm gonna be your dynamite Dynamic, dynamite, da-da-da-da-dynamite Dynamic, dynamite, I'm gonna be your dynamite Dynamic, dynamite, da-da-da-da-dynamite O seu papo já cansou, o meu tempo começou Tenta pagar pra ver, vou mostrar como eu sou Não sabe nem disfarçar, você não para de me olhar Fica ao meu lado e essa noite vai tudo pro alto Chega junto, agora eu vou com tudo Pra viva cedo, prepara pro barulho Sou uma faíche que faltava pra te detonar É dinamite, chefe que não tem como evitar Então eu digo e repito, repito Que agora você vai ver ao anoitecer Não vai ter como se defender Put your hand up, hey, paz Se for em frente não vai ter paz Tome cuidado até demais Se for em frente não olhe pra trás Se for em frente não olhe pra trás Se for em frente não vai ter paz Tome cuidado até demais É meu show, vou te mostrar como é que faz Como é que faz Dynamic, dynamite, I'm gonna be your dynamite Dynamic, dynamic, dynamite Da-da-da-da-dynamite Dynamic, dynamite I'm gonna be your dynamite Dynamic, dynamite Da-da-da-da-dynamite Tem, tem, mas isso é tudo O que eu preciso é de ter Me deixe conquistar você E agora eu preciso falar Agora é pra valer Eu vou enlouquecer Yeah, yeah Dynamic, dynamite 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 I'm gonna be dynamite Dynamic, dynamite I'm gonna be your dynamite Dynamic, dynamite Da-da-da-da-dynamite Dynamic, dynamite I'm gonna be your dynamite Dynamic, dynamite Da-da-da-da-dynamite Se o flote não vai ter mais Tome cuidado atrás de mais Se for em frente não olhe pra trás Se for em frente não vai ter mais Tome cuidado atrás de mais É meu jogo de mostrar como é que vai Como vai Dynamic, dynamite I'm gonna be your dynamite Dynamic, dynamite Da-da-da-da-dynamite Dynamic, dynamite I'm gonna be your dynamite Dynamic, dynamite Da-da-da-da-dynamite Da-da-da-da-dynamite Dynamite